Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! E vocês, nos palmos da quarta edição do Intermação, Banda Show, Banda Show, Banda Show! 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 Banda Show, 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 Banda Show, Banda Show, Banda Show! Banda Show, Banda Show, Banda Show, Banda Show, Banda Show, Banda Show! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí